Fala galera, beleza? Aqui é o Farias com mais vídeo para o canal, mais vídeo aí pra vocês, muito bravo, muito insano E esse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente, mano, eu espero que vocês assistam até o final, mano, por favor Porque eu não quero ficar postando só pack de textura certo no canal, porque mano, tá muito... Assim, é só pack de textura porque vocês gostam de pack de textura também E eu também gosto, então, sei lá, tá ligado? Tipo, por que não trazer pack de textura todo dia? Mas, hoje o vídeo não é sobre pack de textura, hoje o vídeo é sobre unbox, beleza? É sobre um unbox Não sei se vai ser um vídeo longo, se vai ser um vídeo curto, sei que vai ser um vídeo de unbox De um produto que eu comprei, que eu acho que já vai estar na thumb, eu não sei, mano, como é que vai ser aí a thumb Mas, mano, o produto é muito massa, eu vou deixar vocês com unbox agora, beleza? Aí vocês vão estar vendo unbox lá, mano, aí vocês já vão estar descobrindo o que que é Mas eu acho que já vai estar na thumb no título, eu não sei E, mano, na moral, velho, eu não sei se vocês já perceberam aqui o que que eu comprei Talvez já perceberam, eu não sei Mas, mano, é isso aí, deixa muito like no vídeo, bora arrumar 30k de inscrito E é isso aí, beleza? Tamo junto aí Vamos lá pro unbox agora Ai, rapaziada, vamos lá pro unbox então, mano Que tá meu setup, né? Que tá o code que eu meio que abandonei o Free Fire Porque de jogar tirando tá melhor o code, tá ligado? Vou fazer um box aqui então, mano Do bagulho que chegou pra mim Eu acho que vocês já vão ter visto aí na thumb, não, mano No título do vídeo, eu não sei se esse vídeo vai sair mesmo Porque talvez saia, talvez nem saia, tá? É, vou tá abrindo aqui então, mano Vou tá apoiando o celular aqui, velho Pera aí Isso assim vai ficar bom Pera aí Eu vou abrir aqui, mano Tem que tomar cuidado Porque tem informação que eu não posso mostrar, tá ligado? E aí Meio que isso, família Ai Tirar aqui por cima, mano Deixa eu ver se aqui, ó, não Aqui é só o plástico Deixa eu ver Não, aqui só tem um plástico só Mas muito cuidado mesmo pra mim não mostrar a informação que tem ali Esse aqui já dá pra puxar Ai, caralho Sai, pô Aí aqui já, acho que já tá mec Vou deixar no chão Rapidão, família Eu vou lá Acho que eu vou pegar o álcool, mano Que eu não confirmo com esses bagulho, não Como vem lá da China, né, mano Então eu não comprei no Brasil Pra ele pegar a família Então não é bom manter muito contato, tá ligado? Tá meio coisado esse bagulho, tropinha Tá meio oligoso Que ele bate correndo Ó Mano, não sei se tá gravando meu rosto Tomara que não É só gravar só um box Que eu já vou Caralho, pesadinha a caixa, hein, tropinha Ó Vou lá pegar o álcool rapidinho, mano Estava gravando eu mesmo Ó É Eu vou passar um O álcool aqui, tá ligado? Porque Mano, eu não confio muito Tá ligado? Assim, pegar Bagulho já, abrir Já, tá ligado? E usar, mano Eu prefiro passar um álcool É um álcool, tá ligado? Bagulho pra ali, pra, né Proteger, mano Que Isso é louco O álcool vem lá da China Entendeu aqui, ó Made in China Não sei se tá dando pra vocês verem Mano É Se esse vídeo aqui Der bom, não der bom Não sei, talvez Se não der muito bom Eu queria Que desse até que bom, mano Tá ligado? Ó Aqui eu vou gravar por cima pra vocês, mano Ó Aqui tem o lácteo, né, mano Mano, mestre, acabou de começar a tropinha Eu tô aqui gravando o vídeo Pera aí Foi Até uma porra de um bagulho aqui, véi Ó Pera aí Tá muito ruim de gravar aqui, mano Ai, caralho Pera aí Aí foi Abriu Aí, família Acho que é só puxar, mano Que já tá aqui o microfone, véi Vamos ver Ó Vai, caralho Aí tá aqui dentro Tropinha Caralho Mano, aqui vem um Bagulhinho com QR Code Beleza Aqui vem umas instruções, né, mano Aqui é o Esse microfone aqui, no caso, que eu comprei K669 Tá ligado? Mano Olha que microfonezinho Que menino, mano Aqui tem o tripé dele, né, mano O tripézinho dele Tá ligado? Aqui tá o microfone Mano, moça, véi Que microfone macho, tropa Pera aí Tem que tomar muito cuidado Mano, não tá com cheiro de novo Na verdade, tá com cheiro de novo Mas, bem dizendo, não é novo Eu falo só o cheiro, mano Aqui, ó Olha, mano Que microfonezinho Pequenininho, tropa Pera aí, velho Agora, como já foi um box Eu vou meio que montar ele aqui Já vou voltar aí com o Bitcoin BK, beleza? Aí, família Como vocês puderam ouvir aí, mano Um box Do Mike Tem gente que fala Mike Tem gente que fala Mic Tem gente que fala microfone Tem gente que fala Sei lá O que for aí Mas, mano Muito brabo, né, mano Eu achei muito brabo esse Mike Eu vou falar Mike Porque, sei lá Tanto faz Mas, na moral, mano Eu tô muito feliz com essa conquista Porque, sei louco O microfone É muito É Essencial em um vídeo Sei louco Agora os packs de tesoura As live Vai voltar com tudo, mano E os packs Vai ter todo dia também Com o Mikezinho bravo Nossa, na moral Esse Mike é muito bom Vocês tem ideia? O bagulho tá na sensibilidade Aqui bem no comecinho, mano Se eu botar no talo Vai captar todos os tipos de áudio E aí, mano Pra finalizar o vídeo Eu vou fazer meio que a comparação Do... Desse Mike aqui E do outro que eu tinha antes Certo? Então... É... Eu vou colocar no outro lá agora Rapidão Eu vou dar um corte aqui E eu vou colocar no outro Mike E aí, depois eu vou fazer com esse aqui E vocês vão ver qual a diferença que tem Mano, é muito grande a diferença Eu acho Então, rapidão Pera aí Aí, família Eu tô com o Mike Desse Mike aqui, tá ligado? Que é do microfone que eu usei, mano Há muito tempo, velho Acho que já fiz muita, muita live Com esse Mike Ó Tá vendo como que é a diferença? Ó Esse aqui é o Mike que eu tô É... Do... Do... Do fone aqui do headset, ó Esse fone aqui, tá ligado? Da... Da OX Então, ó Vocês estão vendo aí que o áudio É péssimo, mano Então, ó Vou voltar lá pro outro lá Que o outro é melhor, tá ligado? Aí, família Voltei aqui, mano Já tô com o Mike Novo aqui, mano Na moral Na moral, meu Muito obrigado A todos vocês aí Que, mano Assiste os vídeos Fortalece No like, mano Na inscrição, mano Na moral Agora as lives vão voltar Talvez hoje eu faça uma live Não sei o horário Talvez eu faça uma live hoje E é isso aí, mano Se eu não fizer live hoje Vai ser amanhã E aí amanhã Com certeza vai ser amanhã Talvez eu faça hoje Porque eu já tô ansioso demais Fazer live Mano, eu adoro fazer live Só que, mano Eu ia ver minhas lives Tipo assim Eu fazia live, certo? Depois eu ia lá pegar os clipes, mano Eu ver como que tava a live E a qualidade da imagem Tava boa até Mas o áudio tava Uma bosta, mano Sabe que é um áudio merda, mano Então, tipo assim Agora o áudio tá bom Vocês tem ideia? Eu tinha que usar Um monte de filtro Nossa, tem um maluco Me chamando aqui, mano Se foi escrito aí Foi mal, beleza? Depois nós jogamos aí É... Como eu tô falando Como eu tava falando Eu usava muito filtro Muito filtro mesmo Era muito mesmo Tipo assim Filtro de ganho Filtro de ruído Filtro de compressor Mano Eu usava Um monte de filtro E mesmo assim O áudio ficava Uma merda Tá ligado? Mas dava pro gasto Foi o que fez Eu pegar isso aqui Tá ligado? Eu tive que gravar Vários vídeos Pra eu poder pegar isso aqui Então, mano Muito obrigado mesmo Quem assistiu esse vídeo Até o final Pra quem quiser comprar É... Esse microfone aqui Achou ele legal Achou a qualidade de áudio legal É... Eu ia mostrar Eu vou mostrar ele montado aqui Pra vocês verem Eu vou tentar mostrar Na verdade Ó aqui, tropinha Nossa, minha... Ó a bagunça ali, tropinha Aqui, mano Aqui ele tá montado, né? Ele tem tipo Um tripé aqui É que essa câmera Que eu tô usando aqui Ela não é muito... Ela não é grande-angular, né? Tipo... Aí ela é mais perto Tipo, ela não... Vamos supor que minha mão tá aqui, ó Só dá pra pegar a palma Mas, mano Muito bom Tá? Eu vou tentar mostrar O bagulho da sensibilidade Que eu falei pra vocês, mano Peraí Caralho Peraí que eu tô com medo De puxar aqui muito Aqui, mano, ó Tá vendo? Ai, caramba Aqui, ó Esse bagulho aqui É da sensibilidade Do fone Não sei se vocês vão Conseguindo ver, mano É muito estranho De mostrar com esse bagulho, mano Mas, ó É aqui a sensibilidade E aí Ai, caramba, mano Não tá nem querendo focar, tropinha Tá focando na minha mão Mas não tá focando no bagulho Foca, 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 foca Foca, 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 foca Ah, mano Não quer focar Mas, mano A sensibilidade dele é muito boa Se eu quiser gravar Os vizinhos passando na rua lá Eu gravo Gravo não É, sei lá, também Agora até Pra botar esse bagulho aqui Vai demorar, hein, mano Essa webcam aqui, tropinha Tem que pegar uma outra Mais pra frente Esse aqui é mais Pra dar pro gasto mesmo E ela dá pro gasto mesmo Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Espero muito que vocês É... Fiquem felizes aí, mano Agora com a qualidade de áudio E de vídeo aí Pra vocês no canal, mano Na hora, tropinha Eu tô... Mano, vocês não tem ideia Porque, mano O microfone é excelente Você escutar a pessoa Com um áudio bom Qualidade boa de áudio Então, é excelente, mano Então, muito obrigado Valeu aí, falou E fui, família